Eu saí pela porteira Do mundo em felicidade Só levando na algebeira A danada da saudade Entrei num lugar estranho Que eles chamam de cidade Com tanta mentira solta Que assustou minha verdade Me chamaram de Matudo Perguntaram para mim Por que sou tão diferente Se tem gente de onde vem Me fizeram uma zoeira Quando viram minha mala Desdenharam a minha roupa Na botina nem se fala Viram tanto da camisa Só porque não é demais Minha calça de xadrez E do meu chapéu de palha Me chamaram de Matudo Não quiseram nem saber Se o gosto que eu tenho É direito alguém ter Pra roubar minha carteira E dentro não tinha nada E eram com baboseira Uma tal prosa afiada Empurrando com a barriga Me tomando por otário Mas carrego em minha meia O dinheiro do salário Pois sabia que o mundo É maior e só aprendi De bobo não tenho nada Não foi ontem Não foi ontem que nasci Vou voltar pra capoeira Onde a roça é plantada Só tinha vindo aqui mesmo Foi dar uma passeada Eu não fui bem recebido Mas vocês estão enganados Hoje volto bem tranquilo Nem um pouco magoado Se não fossem os matudos Pra vocês seria o fim Será que seus alimentos Plantariam no jardim Se não fossem os matudos Pra vocês seria o fim Será que seus alimentos Plantariam no jardim Onde a roça é plantariam no jardim Onde a roça é plantariam no jardim